Hoje eu vou sair das cores do amor Bailando por aí, no pique do tambor Ver você feliz, dançando no calor Amizade é isso aí, me dê a mão que eu vou Luco é love, combina com tudo O bloco do Abrava, dá um absurdo O bloco do Abrava, dá um absurdo